... Como eu fiz com o Alessandro, o meu querido colega, nosso colega, ex-governador, ex-deputado federal, senador Confúcio Moura. Por que eu estou parabenizando? Porque quanto mais eu me deparo sobre esse tema, mais eu fico impressionado com a ditadura do pensamento único. Eu queria que o Alessandro estivesse aqui, porque, na verdade, se nós transformássemos essa audiência numa audiência onde viesse todas as pessoas que estão escaladas para vir na quinta-feira, na quarta-feira, nós simplesmente não sugaríamos o tema. Então, basta um olhar que não seja tendencioso para observar que é arrasadora a tese de que o homem é que muda o clima no planeta. As televisões, os grandes jornais, é todo dia, todo santo dia, universidades em todo canto, nos parlamentos. Há até uma disputa dentro da política. Quem que vai apresentar mais projetos para aparecer na fotografia que eu sou o maior defensor do meio ambiente? Leia-se Floresta Amazônica. É uma coisa insana. Eu apresentei um projeto concreto, porque, Luiz Carlos, eu vou abordar o que você mencionou. Eu sou do Acre. Eu sou paulista de nascimento, mas acriano por opção. O meu Estado passou por uma experiência de duas décadas liderada por essa turma, Marina Silva, que é o maior expoente do Brasil e no mundo. A terra do Chico Mendes assassinado, a terra do Jorge Viana, outra liderança nesse assunto. E eles tiveram todas as oportunidades de mostrar, como o Jorge Viana dizia, a floresta em pé, ela vale muito mais. Vale o quê? Para a produção humana? Como foi que entregaram o Estado? O Estado nunca foi tão pobre, nem nunca foi tão violento. E aí, Luiz Carlos, eu vou entrar nessa questão. Se nós não tivermos aqui coragem, eu estou, disse hoje aqui, no particular, eu já recebi ligação de gente importante do governo para dizer a mim, será que não é melhor retirar o projeto? Eu não vou retirar o projeto que apresentei, com o Flávio Bolsonaro, que pediu para ser parceiro do projeto, porque simplesmente eu faço uma indagação há anos e não escutei resposta. A indagação que eu pergunto, professores, é o seguinte, o sujeito tem 100 hectares ou mil, no caso da Amazônia. Bom, o Estado proibiu que ele trabalhasse em 80%. Isso atende o quê? A chuva? Não. Camada de ozônio? Não atende nada. Tudo que eu vou estudando cada vez mais, do Acre, enfrentando a Marina, enfrentando o Jorge, se eu não procurasse ler e estudar, me trucidavam, é um pensamento único. Então, e não encontrei, Luiz Carlos, nenhuma resposta. O Brasil é o único país do planeta que determina que na propriedade, na verdade, eu venho dizendo isso há tempos. A propriedade privada no Brasil, particularmente na área rural, é peça de ficção. Na Amazônia inteira, é peça de ficção total. Com a maior facilidade do mundo, o que tem de regras e restrições e burocracia, vou dar um exemplo. Qualquer empresário, ele pode chegar no Acre e dizer assim, mas eu vou comprar mil hectares, dois mil, dez mil hectares, eu já sei que eu não posso mexer em 80%. Mas eu vou fazer um empreendimento, vou usar 20%. Vamos sair uma estrada, se Deus permitir, lá para o Peru, vamos ter uma empresa de eucalipto para fazer celulose, e um empresário do Paraná, do Sul, enfim, então vou lá implantar, vou comprar uma área de dez mil hectares, eu sei que em oito mil eu não mexo. Mas em dois mil é suficiente para plantar a quantidade de eucalipto que dê escala e tal. Aí ele vai no outro dia no órgão ambiental, me dê licença dos dois mil, ele não vai ter nunca. Na prática, ele não vai ter. E aí o cara foi desapropriado, não foi indenizado, e o Estado ainda o fez fiscal da sua área. E aí, me liga, gente importante, é o seguinte, não acha melhor tirar? Olha o nível do medo. E medo de quem? Da opinião pública, que nem sempre está correta, eu disse aqui em audiências. Olha, os maiores genocidas do século passado, a seu tempo, te foram ovacionados. Stalin, Hitler, Mussolini, Mao Tse Tung, e nem por isso deixou de entrar para a história, a anexação da Áustria para o Hitler, não foi na marra, a Áustria queria. Então, nem sempre está medo da opinião pública, a falta de coragem de virar para a opinião pública, dizia, olha, não é assim. E o que mais me deixa estupefato é vassalagem, sim. É a Alemanha que faz o que faz no território dela e diz assim, olha, mas eu vou te dar um dinheiro para o fundo amazônico, agora veja, não fala do Rio Tietê, não fala dos problemas ambientais mais graves que o Brasil tem, que é na área urbana, não vou recuperar rio, eu não vou esgoto, nada. É para não mexer na Amazônia, é reserva de mercado, é descarada. A reserva Anomami foi por solidariedade cristã aos índios da reserva? Conversa. Todos nós sabemos. Ah, fizeram o que fizeram com a reserva Anomami, porque lá embaixo tem riqueza e não podemos mexer. Aqui no plenário do Senado, e por isso que eu disse aqui ao professor Ricardo, quando mencionou o que vocês dois já passaram, e eu disse assim, eu imagino, porque eu sei que eu já passei, enfrentando o que eu enfrentei no meu Estado 20 anos, lógico que tem o conhecimento que vocês têm. Então, para mim, está claro, há um movimento de transformar organismos internacionais em governos supranacionais e que tem um claro interesse de dominar os recursos naturais do planeta. Já que os países ricos não aceitam, em hipóteses... Como dizia o falecido Leonel Brizola, são os interesses. São os interesses. Já que nenhum país da Europa, nem da Europa, nem parte da Ásia, nem parte da América do Norte, eles aceitam abaixar o padrão de consumo que eles têm como contribuição? Não aceitam. Então, aqui, Luiz Carlos, por exemplo, lá no meu Estado, criaram fábrica de camisinha. O Estado criando fábrica de camisinha. Imagina o que o Estado tem a ver com fábrica de camisinha. Bom, mas como é que ela se mantém? Com dinheiro público, com subsídio. O dinheiro acabou, o Brasil entrou em crise, a fábrica quebrou. Aí, o que é subsídio para uma aventura maluca dessa? Pessoas que chegaram e disseram o seguinte, olha, para com o que vocês estão fazendo. Ainda bem que Rondônia não seguiu esse exemplo. Pare com o que vocês estão fazendo, não tire uma floresta. Aliás, eu queria dizer que no único país do mundo que você substituir mil hectares de floresta por mil hectares de eucalipto, de arroz, de feijão, de milho, significa devastação no Brasil. Porque no mundo inteiro e na história da humanidade, a história da evolução do ser humano é a história do ser humano em interação ao meio ambiente, leia-se em transformação ao meio ambiente. Mas no Brasil, pegou o carimbo de devastação. Mais vale uma Samaúma no meu Estado do que a vida humana. Porque já deixaram de fazer uma pista de pouso numa comunidade que não tem ligação nenhuma via terrestre. As pessoas morrem lá porque não tem tempo de sair, não tem barco, não tem... Às vezes o rio não dá água e tal, porque tinha uma Samaúma no meio e ela não podia ser feita. E o que significa subsídio para uma aventura dessa no Acre? Fábrica de camisinha. Eu falo isso quando eu vou tomar café. Significa dizer que os pedreiros, carpinteiros, engenheiros, mestres de obras, os serventes que nos servem no Brasil inteiro é que estão pagando essa aventura. O que é o subsídio do Estado? Não são essas pessoas pagando? É como a Universidade Federal. Os alunos e as famílias dos alunos que frequentam a Universidade Federal, banca a Universidade? É lógico que não. Quem banca a Universidade Federal são famílias em que sua esmagadora maioria não tem acesso a ela. Então, as aventuras do meu Estado, pilotado pela Marina e essa turma toda, foram custeadas com dinheiro público. A hora que cessa, acaba. Não existe mais. Fábrica de peixe. Quando Rondônia era o segundo, e parece que agora é o primeiro produtor de peixe de água doce do mundo, desculpa, do Brasil, daqui que saísse o peixe de Rio Branco, para chegar em Porto Velho, já tinha andado 500 quilômetros, já não tem preço. Então, ou a gente aprofunda de fato o debate, na verdade, quando a gente pensa assim, algum colega diz, olha, que bom que trouxesse o contraditório. O contraditório está aqui. Porque o massacre midiático é dizer o tempo inteiro. Tanto que você diz o seguinte, olha, o professor disse o seguinte, conteste os dados. O CO2 é o vilão. Bom, o Brasil, se fosse o vilão, produz 1%. O que significa a diminuição desse 1% do Brasil? E um terço de tudo nosso. É. É. Então, eu quero terminar, porque já me delonguei, para passar a palavra para os nossos palestrantes. Vamos fazer suas considerações finais. Mas, dizer o seguinte, olha, eu tenho um norte, como todos nós, né? E eu aprendi com o meu pai, que teve o terceiro ano de grupo. Foi produtor rural desde que nasceu, até morreu. E ele dizia para mim algo que ficou encrostado no corpo e na alma. Faça aquilo que você acha que é correto. Então, se o projeto que eu apresentei aqui com o Flávio for derrotado, paciência. Eu vou entrar com outro. Porque, enquanto não me convencerem de que o proprietário rural no Brasil e que o Brasil tem que abrir mão dos seus recursos naturais, deixando milhões de pobreza e milhões de pessoas no desemprego a troco de nada, eu vou continuar fazendo aquilo que eu acho que devo fazer. E quero terminar a minha fala, e já me despedi, passando a palavra para os dois, dizer que eu, particularmente, me considero um privilegiado por ter tido hoje a oportunidade de estar, num momento só, escutando duas pessoas de quem eu já nutri e busquei um monte de entrevistas, de palestras, que ajudou a embasar mais aquilo que há 30, 40 anos eu já tinha como intuição. Então, passa a palavra ao professor Molion, em seguida ao professor Ricardo, para as considerações finais. Os dados que a Embrapa fez, é importante... Professor Molion, deixa eu só fazer um reparo para ficar registrado aqui. A Embrapa fez um levantamento das florestas primárias 8 mil anos atrás. A Europa... Senador Márcio. Nós aqui apresentamos apenas dados, só dados. Na quinta-feira, o senhor vai ver resultados de modelos. Modelos de clima não representam o nosso clima. O senhor está errado. O senhor também? O senhor também? Jamais. Eu sou um cara muito flexível. É, não sei se não faz isso. O senhor, o senhor, o senhor, hoje, a 30 anos, não são acreditados com a invasão de liberdade. Pois acredite, vai esfriar de jeito nenhum. Acredite que vai esfriar. Só para... Vamos, vamos, vamos... Só para deixar registrado a Europa, Márcio. Há 8 mil anos atrás, tinha 469 milhões de hectares de florestas. Depois tem 1950 e depois, no presente, 14 milhões de hectares. Só isso que eles têm hoje, entendeu? Quem são eles para falar de nós aqui? Se tinha 469 milhões, ele está, tem 14 milhões hoje. Por que a imprensa não fala nisso aqui? Eles fizeram o que bem entenderam. E, repito, eu não quero devastar a floresta. Não é isso o meu interesse. Agora, se alguém quiser que me pague pelo que é meu, pelo que é nosso, nós somos brasileiros. Obrigado. Professor Molion. Obrigado. 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 Obrigado.